Olá, bem-vindas e bem-vindos ao DidadeCast, um podcast para quem ousa ensinar. Se você é ou pretende ser professor ou professora e entende que ensinar é uma forma corajosa de intervir no mundo, este podcast é para você. Uma iniciativa da disciplina de didática do Departamento de Metodologia de Ensino da UFSC. Olá, ouvintes! Eu sou Cristiana Moura Andrés, graduanda do curso de Letras Português pela UFSC. E eu vou fazer uma participação neste episódio do DidadeCast para conversar com Camila Vicentini Camargo, que também é estudante de licenciatura na UFSC. Nós teremos como ponto de partida o livro Professora Sim, Tia Não, cartas a quem ousa ensinar, do nosso patrono da educação, Paulo Freire. Mais especificamente, partiremos da terceira carta do livro, intitulada De falar ao educando a falar a ele e com ele, de ouvir o educando a ser ouvido por ele. Então nós vamos trocar uma ideia sobre vivências estudantis e perspectivas para a futura prática docente. Camila, seja muito bem-vinda! Obrigada, Cris! Estou bem feliz por estar aqui contigo neste episódio. Camila, antes da gente começar a falar sobre a carta freiriana, eu gostaria de pedir que te apresente aos nossos ouvintes. Pode ser? Sim, Cris! Bom, me chamo Camila Vicentini Camargo, sou estudante do curso de Letras Italiano pela UFSC, bolsista do Programa de Educação Tutorial dos Cursos de Letras da UFSC, o PET Letras, e integrante do Didaticast. Em 2019, no segundo semestre, eu comecei a dar aula de italiano no extracurricular da UFSC e fiquei até o final de 2020. Também dei aulas de italiano no PET Letras, nesses últimos dois anos, no ensino remoto, e agora, nesse finalzinho de ano, eu estou com um grupo de conversação em italiano, também no PET. Que ótimo, Camila! Maravilha! Sinto que a nossa conversa vai ser muito boa. Podemos começar, então, com a primeira pergunta? Claro, Cris! Vamos lá! Bom, eu gostaria que tu falasse um pouco sobre a tua trajetória formativa no curso de Letras Italiano. Como se deu a escolha pela licenciatura e em que medida isso tem a ver com a Pedagogia Libertadora de Paulo Freire? Tá bem, Cris. O curso de Letras é, na verdade, minha segunda graduação, e pretendo concluir a licenciatura e, em seguida, o bacharelado. Essa escolha se deu por eu já ter começado a dar aulas logo no início da graduação, como comentei antes, no extra e depois no PET. Por isso, meio que sem saber por onde começar, meio com medo, eu fui sentindo a necessidade de fazer a licenciatura primeiro, para cursar as disciplinas voltadas ao ensino, para ir estudando, refletindo e aperfeiçoando o ser professora. Nesse processo, eu conheci a obra de Paulo Freire, eu já o conhecia de nome, de ideais, em algumas disciplinas se falava muito dele, mas não tínhamos lido Freire ainda. Foi na disciplina de didática com a professora Carolina, coordenadora do projeto Didaticast, que eu tive meu primeiro contato, de fato, com a obra de Freire. E eu vou te dizer que foi maravilhoso conhecer e ler o que ele escreveu, porque nos textos ele questiona e problematiza muito do que eu acreditava ser o fazer docente. Depois de ler Pedagogia da Autonomia, por exemplo, as cartas e outros textos também, lembro de pensar, meu Deus, então é isso, sabe? Porque são reflexões muito importantes e que balançam a ideia comum de que o ensino é ou deve ser autoritário, silenciador, de cima para baixo, de quem sabe e para quem não sabe, né? Ele vai contrapondo essas ideias, comparando pedagogias, questionando abordagens que servem tanto para a gente aprender a parte mais teórica e filosófica do que ele traz, e também criticar e refletir junto com ele a prática educativa. Então, no meu caso, todo esse processo acabou sendo bem natural e quase sem querer, digo por só ter conhecido Freire agora na licenciatura e por não ter planejado muito o que eu iria fazer. Mas eu vejo que com vários colegas e conhecidos foi assim também. Entraram na graduação por conta da língua que iriam estudar e se viram também nesse lugar de pensar e criar possibilidades no âmbito do ensino, e citando Freire de fazer política ou fazer educação. Eu vejo que Freire está bem presente, assim, nessa trajetória, não só minha, mas dos meus colegas também, na licenciatura como um todo, todos em busca de uma educação crítica, esperando poder fazer parte dessa luta por transformações reais na educação. Olha só que interessante, né? Porque, para mim, no curso de Letras Português, a escolha pela licenciatura e o conhecer Paulo Freire também foram processos que surgiram praticamente juntos. Eu não consigo vê-los descolados em nenhum momento. Bom, Paulo Freire destaca nessa carta a voz, o direito à voz, como um instrumento essencial, fundamental, e ao mesmo tempo como um parâmetro para o que ele chama de atuação democrática no mundo. Se essa voz é suprimida, a atuação fica comprometida. E é diante da voz do outro que fortalecemos a nossa também. Então, como pensar isso no contexto do ensino de uma segunda ou terceira língua? Eu imagino que no ensino de língua estrangeira, a voz do aluno é regularmente requisitada pelo educador para fins de checagem de pronúncia, etc. Mas me pergunto como fazer esses alunos se sentirem ouvidos para além de uma escuta meramente verificativa? Olha, é intrigante essa pergunta. Porque, num primeiro momento, parece fácil pensar Ah, é só dar voz aos alunos. Mas não é bem por aí. Ou não é só por aí. Primeiro, porque os alunos já têm voz. E essa voz só precisa ser ouvida. E a gente precisa pensar nisso mesmo que tu perguntou. Como ouvir? Como fazer eles se sentirem ouvidos? Como mostrar que estamos ali para ouvir e não apenas para avaliar? E tentar buscar estratégias e atividades concretas mesmo que possam fazer com que os alunos se sintam parte daquele espaço e que eles não estão ali apenas reproduzindo uma fala mecânica porque a professora pediu. Com esse entendimento, é preciso mudar o posicionamento em sala de aula para que essa realidade seja possível. Se precisar mudar o espaço físico também, beleza. Ouvir o colega estando do lado dele é bem melhor, né? E o que me vem à mente agora pensando na prática de língua estrangeira são atividades de conversação, de debates sobre temas que os alunos gostem e queiram conversar. No meu processo de aquisição da língua italiana eu só me senti realmente ouvida como Camila lá no nível mais avançado quando eu já sabia falar e só cometia uns errinhos aqui e ali. Antes disso, era tudo muito pronto, muito dado ou porque se seguia o livro didático ou porque ainda não sabíamos falar direito então nossa voz não valia muito digo isso entre muitas aspas afinal a troca entre alunos e professor numa sala de aula de língua estrangeira não depende ou não deveria depender só do tanto que eu já sei falar mas do que eu quero falar e do que me motiva. E pensando ainda como aluna eu sinto que no ensino superior são poucos os momentos em que os alunos são silenciados. Eu posso estar enganada pode ser que seja assim no departamento em que eu estudo mas me lembro da escola principalmente do ensino médio de quando tínhamos que pedir permissão para sair da sala permissão para trocar de lugar de quando éramos muito silenciados proibidos de conversar e quase punidos por querer expressar naturalmente quem a gente era. Eu acho que toda essa formação na educação básica vai fazendo a gente acreditar que não tem direito à voz e depois fica muito mais difícil de acreditar que temos. E no ensino de língua estrangeira existe mesmo esse padrão da repetição, da avaliação da fala da forma da fala e não do conteúdo da fala. Freire comenta nessa carta sobre o diálogo não ser apenas em torno dos conteúdos mas sobre a vida mesma e isso é muito legal da gente pensar. Para que a troca seja real honesta e democrática essa divisão entre aqui dentro eu estudo a língua e lá fora eu filosofo sobre a vida e penso criticamente sobre algo que me é importante precisa ser abandonada. Tudo pode ser feito em todos os espaços. Os alunos não deixam suas personalidades, vivências e contextos para trás quando entram na sala de aula. Continua tudo ali inteiro, sabe? Mas Cris, não sei se te respondi se me fiz entender se cheguei a algum lugar mas é que eu não tenho a solução. A gente tem que seguir refletindo conversar mais e mais sobre isso pensar junto e buscar sempre adequar nossas ações aos nossos discursos. Com certeza te fizeste entender é muito interessante ouvir essas reflexões sobre o ensino de outra língua sob o ponto de vista de uma carta do Freire. E no final tu mostra muita consciência do nosso inacabamento, né? Coisa que também é trazida pelo Freire em outros momentos e que nos permeia enquanto humanas e educadoras. Porque é exatamente isso. Não há resposta definitiva e a continuidade da nossa prática aliada à experimentação contam muito. A gente percebe que Paulo Freire enquanto teoriza fala muito de prática o tempo todo. Ele nos traz como um dos fundamentos da praxis democrática em uma escola abre aspas o gosto do respeito aos diferentes o gosto da tolerância fecha aspas ele diz que o racismo e o machismo enquanto gostos tipicamente autoritários devem ser cercados pelo gosto da tolerância. Eu acredito que certamente Freire incluiria em seu discurso hoje a transfobia e a homofobia também. Então, nesse sentido, Camila eu queria te perguntar como você vê a possibilidade de engajamento dos educandos em discussões dessa natureza no âmbito do ensino de uma segunda ou terceira língua? O processo de ensino-aprendizagem de italiano ou inglês ou espanhol ou francês é algo que está distante do compromisso com uma luta antirracista por exemplo? Boa pergunta, Cris. Parece distante mas não está. claro que dependendo da escola e do currículo escolar com o qual estamos trabalhando ou vamos trabalhar pode ficar um pouco mais difícil quando é algo mais fechado em que a professora ou o professor não tem tanta liberdade com os conteúdos e metodologia mas acho que é sempre possível fazer alguma coisa de alguma forma quem sabe trazendo provocações ir introduzindo aos poucos às vezes propondo algum material de estudo ou alguma atividade ou mesmo se possível e de preferência fazer de todo o curso um espaço aberto para isso sem que seja uma única atividade naquele único dia e depois não se fala mais nisso sabe? porque são discussões que não deveriam ser rasas apenas para cumprir com essa demanda até porque aprender uma língua estrangeira não é só aprender regra de conjugação verbal é aprender todo um sistema linguístico que vem carregado de cultura sociedade história política então não tem como deixar isso de lado se não conseguiu nessa aula ok tenta na próxima eu pessoalmente amo ensinar regra gramatical e passar tabelinha de verbo e de artigo amo foi assim que eu gostei de aprender é assim que eu gosto de ensinar só que eu tento não me fechar nessa única forma de ensinar porque eu sei que a língua italiana não é só isso então eu tento ampliar o conteúdo que eu levo para a sala de aula de maneira a abraçar essas questões que tu trouxe nem sempre eu consigo se eu estou usando um material didático de apoio fica difícil porque livros didáticos normalmente são bem padrõezinhos e não trazem nada ou quase nada de pluralidade cultural e social mas até mesmo questionar e criticar o livro didático junto com os alunos pode ser um dos caminhos para esse engajamento né claro que tudo isso não depende apenas do professor o sistema educacional e curricular está muito bem programado para cumprir objetivos específicos que pelo visto não está muito preocupado com essas questões enfim é que no ensino do italiano e aqui eu foco na língua italiana porque a minha área é a língua que eu estudo e ensino mas isso pode se aplicar talvez a outros idiomas acho que com o italiano existe uma ideia muito forte ainda de branquitude e heteronormatividade quero dizer no senso comum então trabalhar com essas questões em sala de aula é um processo de desconstrução de crenças né um processo que pede paciência cuidado atenção e determinação e outra não é que o professor seja o único conhecedor dessas questões e o único capaz de levá-las para a sala de aula não a sala de aula também é plural todo mundo lá dentro tem suas características suas vivências seus contextos toda turma é diferente todo aluno é diferente e acho que isso é essencial para essa nossa conversa né a gente está ali mediando aquele espaço aqueles conhecimentos e esse processo não é linear quero dizer unilateral de mim para os alunos é uma troca de saberes muito rica se feita com uma vontade real de tornar aquilo possível os alunos também podem trazer muitas coisas novas para a sala de aula e quando isso acontece o clima é totalmente outro outro dia lancei uma questão na aula dizendo que tinha lido uma notícia sobre determinado acontecimento que envolvia preconceito linguístico e perguntei o que vocês acham disso e pronto o debate aconteceu de um jeito tão natural e livre cada um dando a sua opinião concordando ou discordando de mim ou dos colegas os que estavam mais avançados na língua responderam em italiano outros mais iniciantes o fizeram em português mas o que foi massa foi justamente a liberdade que se estabeleceu ali e isso diz muito sobre o que falamos antes também as vozes do educando e do educador devem ser ouvidas para além do que pede o currículo não sei Cris eu acredito tenho fé que tudo isso vai estar cada vez mais presente no ensino mas para isso a gente tem que tentar tem que ir errando acertando tem que ir atrás lutar para que seja real e fazer o que dá para fazer no momento sem deixar passar e sem deixar só no discurso que legal Camila realmente eu consigo imaginar que exista um imaginário de branquitude heteronormativo quando se pensa em ensino de língua italiana mas é fundamental isso que tu trouxeste a tentativa de inserir os debates e principalmente a confiança de que os educandos tem suas histórias suas bagagens e vivências hoje em dia eu penso que quanto mais desafiador parece ser a abordagem de temas como preconceito racial desigualdades de forma geral mais necessária também se tornam essas abordagens e às vezes elas acontecem por meio de um debate em torno de uma notícia um fato mas às vezes isso também vem pela música pela arte por imagens afinal essas coisas estão no mundo não podemos nos furtar delas é inimaginável agir como se essas questões não nos cercassem bom que incrível foi te ouvir mas infelizmente já estamos no finalzinho a gente podia ir longe nessa conversa né mas é isso Cris seguimos tentando enfrentar esses desafios para trazer novas abordagens para a sala de aula foi muito bom conversar contigo nesse episódio agradeço a equipe do didaticast a professora Carolina aos nossos ouvintes e até mais sim durante a nossa conversa eu também fiquei imaginando que ela poderia durar uma ou talvez até duas horas né porque são tantos assuntos importantes dentro dessa temática mas de toda forma eu adorei queria agradecer muito a sua participação Camila agradecer a todos e todas que estão construindo nos bastidores do didaticast e deixar o meu muito obrigado a professora Carolina pelo convite até uma próxima estamos todos animados com essa segunda temporada e esperamos que vocês aí do outro lado do áudio curtam e participem com a gente da construção desse projeto quem quiser participar pode entrar em contato pelo direct do didaticast no instagram ou pelo e-mail didaticast arroba gmail.com obrigada a todas e todos e até o próximo episódio este foi mais um episódio do didaticast um podcast para quem ousa ensinar abertura Aline Carles estudante do curso de pedagogia entrevistadora Cristiana Moura Andrés graduanda do curso de letras português entrevistada Camila Vicentini Camargo estudante do curso de letras italiano a edição deste episódio foi feita por mim Vicente Campana estudante do curso de pedagogia e integrante do didaticast se você gostou compartilhe esse podcast fique atento aos próximos episódios e continue ousando LEGENDAS um o o o o Legenda Adriana Zanotto